Não dá pra fazer, não dá pra fazer. Que lindo! Eu trouxe umas cores de nobre. Ali dá pra fazer. É, mas tá destruído em cima. Vai pra onde, Dego? Vai pra onde? Ó, agora vai dar pra ver. Ó, tá vendo ali? Olha lá. Não vai seguir nessa? Não vai pela Avenida? Pela Santa Rosa? Tu é meio MacGyver, né? Tu é meio MacGyver, né? E aí Tá destruído? Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau. Tchau, Tchau. Hum-hum.